Olá pessoal, mais uma vez o vídeo da sexta-feira sendo gravado e lançado no domingo Na sexta-feira eu estava em trânsito e não foi possível gravar esse vídeo, mas chega aqui Nesse momento para vocês resgatarem isso que vocês tanto me cobram E eu me nego a tirar o nome, vídeo da sexta-feira, porque esse já foi o nome que pegou E é bom que todos esperem na sexta-feira mesmo que venha um pouquinho mais tarde A espera também é boa, agradeço a provocação dos amigos também de que muitas vezes eu tenho que gravar os filmes Os vídeos ao ar livre, mudando os cenários, a maioria das vezes eu não faço isso porque é mais complicado Trazer a estrutura do computador, arranjar um lugar que a luz esteja boa ou não Mas aqui está, um ambiente um pouquinho diferente para vocês E é importante que nesse vídeo a gente tenha um ambiente um pouco diferente Porque precisa ser um vídeo leve esse, porque eu vou falar de estatística E erradamente estatística é vista como um assunto pesado, como um assunto difícil E eu proponho muito a percepção do pensamento estatístico Mais importante do que o conhecimento do detalhe estatístico Eu proponho muito mais uma cultura estatística da sociedade Do que os médicos, abre aspas, médicos precisam aprender estatística Quando eu falo médicos me refiro também a profissionais de saúde Que podem estar ouvindo esse vídeo E a gente ouve essa, digamos, reclamação, às vezes dos entendidos De que médico precisa ter no currículo médico mais um conhecimento, um aprendizado estatístico E aí eu coloco dois pontos Em primeiro lugar, a importância da cultura estatística não é só na medicina É na sociedade como um todo Assim como eu desejo que um médico entenda de incerteza para tomar decisões Eu desejo também que um político entenda de incerteza Que um economista e etc Então essa é uma obrigação da sociedade como um todo Segundo que eu acho muito equivocado dizer que isso cabe ao curso médico Na medida em que isso é uma coisa básica E devia estar sendo transmitido, ensinado e implementado na cultura Desde o ensino primário Esse tipo de pensamento estatístico Ou reconhecimento da incerteza Mais do que o pensamento probabilístico Quando a gente fala de estatística aplicada à observação E a observação ser traduzida para alguma coisa que poderia ser a verdade na população A gente precisa entender mais de incerteza E é esse o ponto que eu quero explicar nesse vídeo Que eu intitulei aqui o que é estatística E é um vídeo voltado para a sociedade Esse é um pensamento que precisa existir na sociedade E eu vou começar fazendo uma perguntinha Vocês sabem qual é o livro de estatística mais vendido no mundo? O livro de estatística mais vendido no mundo foi lançado em 1954 Por um jornalista chamado Daryl Huff E o título desse livro é Como mentir com estatística Como você mente com estatística How to lie with statistics Eu tenho esse livro original Que eu comprei num sebo Quando eu visitei uns 10 anos atrás a Universidade de Emory E tinha lá, eu tenho o original do livro Páginas ainda já envelhecidas E ele é ali uma coisa importante Mas foi depois que eu descobri que esse é o livro mais vendido de estatística E veja então que coisa O ensino da estatística é uma crítica à estatística Na verdade, how to lie with statistics É uma forma de prevenir a população em relação a análises mal feitas ou enviesadas Mas estatística não serve para fazer a gente mentir No entanto, as pessoas às vezes pensam isso Uma das frases mais repetidas E eu acho que vocês devem ter ouvido É aquela frase que Pessoas querendo parecer às vezes inteligentes Dizem assim Estatística é arte de torturar os números Para conseguir os resultados que você quer Também não é Você pode utilizar de estratégias para torturar números Mas isso não é o objetivo da estatística A gente tem que entender qual é o objetivo geral da estatística Então essas abordagens Esse livro, por exemplo, ele é importante Mas ele deveria ser um livro secundário Precisaria de um livro antes dele Explicando e popularizando O que é na realidade inferência estatística E por que a gente precisa fazer inferência estatística? Porque em ciência Digamos, epidemiologia A maioria das nossas observações Elas não são populacionais Imagine que eu tenho uma população de interesse Chamada de população-alvo E dessa população eu retiro uma população-fonte E da população-fonte Eu vou te retirar a população do estudo Veja que tem duas etapas aí Então a população do estudo não é a população-alvo Ela é uma maquete É uma pequena quantidade de pessoas Que serão estudadas ali Para que eu possa extrapolar O que eu observei nessa população do estudo Que é chamada de amostra Então a amostra é uma coisa pequenininha Então em ciência epidemiológica E também em outras ciências A gente retira da população-fonte Uma pequena parte Que é a população do estudo Observa algo nessa população do estudo E devolve essa observação para a população-alvo Então veja que eu devolvo É nesse ato de devolver O que eu observei numa amostra Para a população Que eu preciso me preocupar com a incerteza da amostra E essa devolução do conhecimento obtido na amostra Que se chama inferência estatística Ou seja, eu vou simular situações Que vão mostrar a minha incerteza Que simulação é essa? Aí entra um conhecimento de que é A distribuição das amostras Embora a gente estude uma única amostra Quando a gente está fazendo alguma avaliação científica A inferência estatística simula matematicamente Que em vez de ter uma única amostra A gente tirou A gente utilizou Uma infinita quantidade de amostras retiradas da população E é a média dessas amostras que representará a realidade Então eu só tenho a minha amostra Mas estatisticamente eu simulo Como se eu tivesse retirado Muitas amostras daquela população E eu avalio Qual seria a variabilidade do resultado Nessas muitas amostras Porque a variabilidade do resultado Nessas muitas amostras hipotéticas Teóricas Então esse é um pensamento teórico Hipotético A variabilidade do resultado Nessas muitas amostras Que eu teria tirado Ele representa a minha incerteza Porque se eu tiro uma amostra E tenho um resultado Eu tiro uma segunda amostra O resultado não vai ser idêntico Então veja como é esse o reconhecimento da incerteza E que matematicamente você simula Essas muitas e muitas e muitas amostras Como a gente pesca um dado da sua amostra Que é o desvio padrão do resultado E através desse desvio padrão do resultado Na sua amostra Você calcula com a fórmula Qual seria o desvio padrão dos resultados Dessas muitas amostras hipotéticas ou teóricas Que seriam retiradas da população Então a inferência estatística tem essa elegância De dizer olha Não bastaria um estudo só Precisaria muitos estudos E a média dos erros desses estudos Ou dessa variabilidade desses resultados Essa sim se aproximaria mais Da média do fenômeno na população Isso é inferência estatística E como eu disse Essa técnica é teórica Ela é matemática Não precisamos explicar isso aqui Mas apenas o conceito Mas em 1979 Um estatístico descobriu uma nova técnica Brad Efron Ele publicou no Enos of Statistics E eu tenho esse artigo também seminal Eu vou colocar o link desse artigo para vocês E ele publicou a técnica do Bootstrap No Bootstrap Você faz isso Que eu falei teoricamente De fato Tirando várias amostras Da sua amostra E É capaz de Com Bootstrap Você tirar a média dessas amostras Como? Veja que estratégia inteligente É a estratégia de Reposição Ou seja Imagine que a população A população como um todo Seja feita de 200 pessoas E eu retiro uma amostra de 10 pessoas Essa é a minha amostra 10 pessoas Eu vou observar nessas 10 pessoas E vou devolver o que eu observei Para essa população de 200 Como conceito Isso é inferência estatística Mas Que tal eu Pegar essa minha amostra De 10 pessoas Que é Que é Que é a quantidade de pessoas Que eu consigo estudar Eu não consigo estudar As 200 todas Essa amostra de 10 pessoas E fazer mil amostras A partir dessa amostra De 10 pessoas Você pode fazer isso Pela técnica do Bootstrap Desde que você use A reposição Ou seja Desses 10 pacientes Vamos dizer que serão pacientes Eu consigo retirar Uma outra amostra De 10 pacientes Como Eu sorteio o primeiro paciente Registro ele Como um paciente Com suas características E eu devolvo ele Para essa minha amostra De 10 Aí eu sorteio de novo Então fazendo esse sorteio Desde que eu devolvo Aquele paciente Os pacientes Que vão sendo sorteados Para a amostra fonte Fazendo esse sorteio 10 vezes Eu consigo uma outra amostra De 10 pessoas Que não é igual A minha amostra original De 10 pessoas E você pode fazer isso Com o Bootstrap Com o computador Mil vezes Então você tira Mil amostras Da sua amostra de 10 E aí você tira A média Desses mil Dessas mil amostras Isso aí Traz uma precisão estatística Então dessa maneira Seja da maneira teórica Seja da maneira Do Bootstrap A gente pode responder A seguinte pergunta Veja que esse é o momento Mais importante Se em vez de fazer Um único estudo Eu tivesse feito Mil estudos Ok Quais seriam Os resultados Desses mil estudos Qual seria A variabilidade Dos resultados Nesses mil estudos E aí entra um conceito Que é o intervalo De confiança 95% Que eu diria assim Dos mil estudos Que eu fizesse Ok Em 950 Os resultados Estariam nesse intervalo Esqueça os outros 5% Que eles Que eles são resultados Muito extremos Mas Pelo menos Em 95% Dos mil estudos Que eu fiz Eu estou afirmando Que o resultado Estaria nesse intervalo Que é o que se chama De intervalo de confiança Intervalo de incerteza Intervalo de certeza E que essa é A inferência estatística É o reconhecimento Da incerteza Então quando a gente Vai para o mundo Para a sociedade Eu posso entender Que se eu vou Num restaurante E eu gosto Do restaurante A minha amostra Foi de uma experiência Naquele restaurante Teoricamente Eu não deveria recomendar Eu tenho uma amostra De um Pode ter sido Por acaso Que naquele dia Eu fui bem atendido Mas se a gente Vai num restaurante E a experiência É muito boa A gente tem vontade De generalizar A nossa experiência Como médico Eu posso tratar Um paciente Com uma tecnologia Não demonstrada Ainda cientificamente Enquanto benéfica Mas esse paciente Teve uma experiência Muito boa Ele ficou bom Ele sobreviveu A gente tende A considerar Que aquele tratamento É eficaz É isso que nós Sociedades Médicos Profissionais de saúde Precisamos entender A respeito Da incerteza Então é alguma coisa Mais cultural Do que um elitismo De conhecimento De matemática Não me venham dizer Que um médico Para fazer um raciocínio De probabilidade condicional Precisa saber O teorema de Bayes É chato Eu não tenho na cabeça Quando eu preciso Eu tenho que olhar um papel Porque não é isso Que leva ao raciocínio Nós temos que entender Que pensamento Não é a mesma coisa Que cálculo matemático E o médico Não precisa saber Cálculo matemático Claro que o médico Que é pesquisador Também Ele precisa entender Um pouco mais Do que eu estou explicando aqui Mas muitas vezes O pesquisador Sabe fazer testes estatísticos Mas não entende O que eu falei aqui Ele não valoriza a incerteza Ele é um mero pesquisador Ele não é um verdadeiro cientista Então tudo isso é importante A discussão Do que é estatística E do como a sociedade Precisa ver estatística É Uma questão mais De entender O valor disso Do ponto de vista De olhar o mundo E tirar conclusões Do que detalhes Matemáticos E Richard Dahl Utilizaram estatísticas Para demonstrar Num trabalho No estudo Caso controle Bem desenhado A associação Entre tabagismo E câncer de pulmão No mesmo ano Em que a estatística Foi criticada Como se fosse A forma de mentir Eu sei que essa não foi A intenção Do livro Mas acabou sendo lido Assim pela sociedade A estatística Serviu para demonstrar Uma coisa Que as pessoas Não acreditavam Se acreditavam Se acreditavam Na época Isso é década De 40 Que o aumento Da incidência De câncer de pulmão Isso estava muito Frequente na Inglaterra O país da revolução Industrial Se deveria exatamente A poluição ambiental E principalmente O surgimento De carros Nas ruas E etc Claro que isso Tem associação Mas não se acreditava Que cigarro Era um problema Os médicos 85% Dos médicos Fumavam Então perceba Que o médico Não estava pensando Muito estatisticamente E esses dois pesquisadores E Bradford Hill É o mais elegante Dos estatísticos Em medicina É tido Como o mais elegante Dos estatísticos Em medicina Que é o pai Da estatística médica Foi o primeiro A mudar Um grande paradigma Utilizando estatística Então é para isso Que serve estatística E a sociedade Precisa ser capaz De admirar Essa ferramenta Como uma ferramenta De pensamento Até a próxima sexta